Na unidade de pronto atendimento do Parque Flamboiã em Aparecida, os pacientes não param de chegar. Quase todos com sintomas de dengue. Estou tossindo muito, meu corpo está doendo, meus olhos também, está ardendo muito também. Alto de ar, dor de cabeça, febre muito alta e a dor no ajuntamento do corpo, onde tem junto está doendo. Em todo o estado de Goiás, três pessoas já morreram vítimas da doença neste ano. A última foi Fernanda Ferreira Martins, de apenas 16 anos, sepultada em Uruassu, na região norte de Goiás. As outras vítimas fatais também são jovens, dois homens de 31 anos e 33 anos. A gente já está em situação de emergência, que está se sustentando nas últimas três semanas. Até o fim do dia, a gente vai estar computando o restante dos números, para a gente dizer se a gente já está em situação de epidemia ou se continuamos em situação de emergência. A curva que tem se desenhado inicialmente agora, no mês de janeiro, nessas primeiras semanas, é uma curva muito similar à que a gente viu no início de 2022, que foi o pior ano da série histórica de Goiás. Em Aparecida, a Prefeitura decidiu ampliar de 5 para 42 o número de unidades para atender pacientes com suspeita de dengue. A nossa orientação é que qualquer que seja o sintoma que você tem, que procure uma orientação em uma unidade de saúde. Não fique em casa com esses sintomas, porque dengue mata. Não podemos subestimar essa doença. Em todo o Brasil, já foram notificados quase 350 mil casos de dengue. Crescimento de 270%. O trabalho, ele é intersetorial. Não é só da saúde. Não é um problema da saúde. É um problema de todo mundo. É de todos os órgãos das prefeituras, de todos os órgãos do Estado e também de toda a população. Precisamos, urgente, que cada um tire pelo menos 10 minutos por semana e verifique se tem criador no seu quintal.